Me dá a imagem lá, é o Bruno, nosso repórter. O Bruno Piscinato me dá ao vivo na frente lá do CT do São Paulo. Bem, Bruno, grande repercussão, todos os sites, todos os colegas falando. O São Paulo oficialmente já se pronunciou na sua página a respeito da agressão do seu goleiro em férias, agredindo a esposa e esse escândalo. Boa tarde, Bruno Balança. Boa tarde, Geraldo. Olha, realmente, como você disse, o clube foi rápido, né? Os jogadores estão de férias, então a movimentação é pequena aqui, mas o clube veio em uma nota, disse que acompanha a apuração do caso para depois, sim, definir medidas cabíveis. Mas o São Paulo reiterou, disse que nos quase 90 anos de existência, sempre prezou pelos princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo e não vai abrir mão disso. Então o São Paulo foi rápido, está acompanhando, sim, o caso, como você disse. É legal falar também uma coisa, a gente que acompanha o dia a dia do São Paulo aqui, já entrevistei várias vezes o Jean, é um garoto, né? 24 anos, como o Lombardi disse, ele veio do Bahia em 2017, vale salientar, ele foi contratado por 9 milhões de reais, foi o valor do passe do Jean na época, veio realmente como um garoto, uma revelação, não conseguiu se firmar. Mas falando do dia a dia aqui, Geraldo, ele sempre foi um cara muito, assim, solícito, sempre sorridente com os jornalistas, mas também vale a gente salientar que ele sempre foi também um cara muito explosivo, um cara de muita personalidade. O Jean se envolveu em polêmicas até nesse ano, ele foi afastado do grupo porque teria discutido com o técnico na época, que era o técnico Mancini, ficou de fora treinando separado porque teria dito coisas que o treinador não gostou, depois ele veio a público, pediu desculpa para todo mundo, voltou a ser reintegrado e jogou. No ano passado também tinha trocado farpas com o ex-goleiro do São Paulo, o Sidão, então o Jean é um garoto de personalidade forte que já tinha mostrado essa personalidade por aqui. Então falando sobre o clube, a gente segue acompanhando todos os detalhes, se o São Paulo vai se manifestar mais ainda do que essa nota, mas certamente o São Paulo vai, a gente falando da parte do futebol, o São Paulo vai tomar as medidas cabíveis, vale lembrar que o Jean tem mais 3 anos de contrato com o São Paulo. Foi contratado em 2017 e tem mais 3 anos de vigência. A gente segue acompanhando tudo por aqui, viu Geraldo? Bruno, o Renato tem algumas colocações para você. Aliás, tu fala bem. Você fazia rádio, Bruno? Você já veio direto à televisão. Você veio de rádio? De onde tu veio? Trabalhei em rádio, sim, mas eu estou em televisão já faz um tempinho. Agora, Bruno, conta para a gente um pouquinho a respeito dessa indisciplina dele com o Wagner Mancini, mas é porque acho que ele estava na reserva, né? Se ele queria jogar, não é? Agora, uma coisa é o lado profissional e outra coisa é o lado pessoal dele, agredir, espancar a mulher, agredir a mulher. É, com certeza, Lombardi. O Jean, pessoalmente, aqui é o que eu falei, fora do campo, fora do treinamento, ele sempre foi um cara muito sorridente com a gente, até com os outros companheiros, a gente via um garotão mesmo brincando com todo mundo. A questão da polêmica com o Mancini foi depois de um jogo contra o Palmeiras, ele não gostou de uma declaração do técnico, achou que o técnico estava colocando a culpa nele, né? No resultado nele, o Jean. E aí ele falou algumas coisas dentro do vestiário, e logo depois dessa conversa no meio do vestiário com outros jogadores, saiu o anúncio do São Paulo, né? O pedido do Mancini para ele ser afastado. Aí, na época, ele veio a público novamente, falou que, na verdade, o que o Mancini estava fazendo era uma represália, porque eles eram antigos rivais na época de Vitória da Bahia e Bahia. Então, assim, foi um caso que se alongou durante um tempo, mas depois de um ou dois meses que o Jean ficou treinando em separado, ele baixou a bola, veio e pediu desculpa para os companheiros e para o técnico, e acabou sendo reintegrado ao clube. É, sem dúvida, um goleiro de muito potencial, né? Sempre foi tratado assim. Vale lembrar que o Jean chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele foi vice-campeão mundial com a Seleção Brasileira Sub-20. Então, assim, foi uma aposta do São Paulo lá em 2017, mas ele não conseguiu se firmar nesses dois anos que ele tem de São Paulo até agora, né? Ô, Bruno, daqui a pouco você volta, mas só para eu saber, curiosidade. O contrato dele é bom? É um contrato? Quanto ganha um goleiro jovem como ele, né? Como a maioria desses jovens atletas? Quanto ganha um cara desse aí no São Paulo, ô, Bruno? Olha, realmente, o salário dele a gente não tem acesso, né, Geraldo? Mas, assim, pensando na contratação, se ele veio na época por 9 milhões de reais, a gente pode pegar um valor estimado, eu vou estar realmente dando uma estimativa, mas, com certeza, o Jean ganha mais de 100 mil reais, a gente pode falar entre 100 e 200 mil reais, com certeza, pode até ser um pouco mais. Eu não tenho acesso a esse salário aqui, mas, com certeza, está girando em torno disso, Geraldo. Bem, o que é um grande salário? E também é uma grande carreira, porque está num grande clube, né? Todo mundo está vendo, enfim. Agora é o seguinte, Renato e Bruno, uma informação que acaba... A gente consegue mostrar essa informação que acaba de chegar aí, Pera, que você me passou? As redes sociais aí da Milena, parece que ela apagou tudo. É, então... Tudo! Apagou o vídeo, Pera? Apagou o vídeo da agressão? Apagou o vídeo... Os dois vídeos, né? Tudo apagado. A essa altura, Geraldo. Mas por que ela apagou? Porque alguém entrou no circuito e falou, olha, acaba com isso, que você vai acabar com a carreira do seu marido. É o que ele disse ali, vai ter problema com os filhos, e é verdade mesmo, porque... Mas ela teve a agressão. Sim, aí... Sim, mas é aquela história. Jogou, hoje nós estamos falando, o Brasil todo fala, ele foi preso nos Estados Unidos, e lá você sabe que a repercussão é muito maior. Esse homem, quando voltar para o Brasil, se voltar para o Brasil, se não continuar preso lá, vai ser quando ele chegar aqui. Ele vai ter que explicar, porque... É agressão a mulher. A gente está acostumado aqui a dizer exatamente isso. Os homens vivem batendo em mulheres, como se você bate em qualquer pessoa, em qualquer um. Não é assim. E aí a repercussão é muito maior, é claro. Hoje... Bem, a gente volta a qualquer momento, e atenção, a Tina Roma vai entrar, não vai ser agora, ela vai entrar daqui a pouco, diretamente de Orlando, com a gente aqui, e também na hora da Venenosa. Ô, Pedro, lá que ela estiver por telefone, que eu quero saber se ele está na delegacia, e o público também aí, se ele está preso, se foi abitrado alguma fiança, e tudo mais.